Boa noite a todos, sejam bem-vindos a Flip. Gostaria de fazer alguns agradecimentos ao Itaú Unibanco e Itaú Cultural, patrocinadores oficiais da Flip de 2010, a Oi e o Instituto Oi Futuro, patrocinadores da Flipinha e da Flipzona, a Suzano, Saraiva, Sesc, Eletronuclear, Boêmia, CPFL, Biã, CBL, Embaixada de Israel, Estácio de Sá, Fundação Gilberto Freire, Fundação Roberto Marinho e a todos os parceiros que transformam a Flip em realidade. A cidade de Paraty abre hoje a oitava edição da Festa Literária Internacional, tendo como homenageado o grande sociólogo Gilberto Freire. Por fazer possível Flip com vocês uma vez mais. Muito obrigado. A cidade de Paraty A cidade de Paraty Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas de destino, Minha musa vai cair em tentação, Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação, E nem jamais, jamais dizer amém. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria fazer o agradecimento ao Quarteto de Codas da Academia da UZESP, O violoncelo Renato de Sá, Na viola, Samuel Passos, Violinos, Karen Kripa e Thiago Paganini. Contrabaixo, Márcio Arantes, Percussão Lucas dos Prazeres, Na bateria, Sérgio Rezi, Acordeon Marcelo Genesi, No piano, Cristóvão Bassos, E no violão, na direção artística, Arthur Destrovski, E aqui do meu lado, essa lindeza, Renata Rosa. Obrigado. 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 Obrigado.